Antes de começar, um aviso de spoiler. Eu vou falar sobre eventos significativos da sexta temporada da série The Walking Dead. Se você ainda não chegou até o sétimo episódio da sexta temporada, não assista a este vídeo. Muito bem, está dado o aviso, vamos falar sobre The Walking Dead. Este ainda não é o vídeo oficial onde eu vou fazer a crítica da série. Está no meio da sexta temporada, eu acho que não é a hora para isso ainda. Minhas impressões gerais é que é uma boa série, porém extremamente inconsistente. Há uma forte oscilação entre episódios sensacionais e episódios quase inassistíveis. No começo da sexta temporada, a meu ver, foi o melhor de todos. Todo aquele arco envolvendo o plano do Rick de desviar um monte de zumbis que estavam presos entre os caminhões, aquilo foi muito bem feito. Eis que chegamos ao terceiro episódio intitulado Thank You, onde o Glenn morre. Ele estava em cima de uma lata de lixo com aquele cara babaca que já tinha tentado matar o Glenn, que causou a morte do Noah. Dezenas de zumbis em volta deles, não tinha para onde fugir, então o cara vai lá e se mata, agarra o Glenn, cai em cima dele e os dois são arregaçados. Você vê as tripas saindo e você fala Holy fuck, o Glenn morreu! Eu gostei muito da maneira como eles construíram essa cena, porque você vê as tripas saindo do Glenn, mas ao mesmo tempo o enquadramento está na cabeça dele. Então aquelas tripas poderiam perfeitamente ser do cara que estava deitado em cima dele. Eu gostei que eles criaram essa dúvida, muita gente imediatamente começou a especular se ele ainda estava vivo ou não. Eu achei muito inteligente dos produtores criarem essa dúvida, desde que eles mantivessem o Glenn morto. E o que acontece no sétimo episódio da sexta temporada, a gente descobre que o Glenn está vivo. Aparentemente os zumbis só estavam interessados no cara que estava caído em cima dele, ele conseguiu se afastar para debaixo de um lixo estreitinho e nenhum zumbi foi atrás dele. Aliás, um foi, ele matou o zumbi, o resto meio que desencanou, depois de um tempo levantou, foi embora. Glenn está vivo, fuck you! Não entendam errado, eu gosto do Glenn, é um dos meus personagens preferidos, mas eu achei que a série se acovardou, ela perdeu os colhões ao manter o personagem vivo. Cada vez mais a série está estabelecendo que há um grupo imortal, que há personagens que são intocáveis. E isso é muito ruim, isso tira todo o realismo da série. É só fazer uma comparação, quando o Noah morreu, todo mundo pensou, ah, que pena, o Noah morreu, ele estava começando a participar do grupo, estava começando a ficar legalzinho, pô, que chato. Quando o Glenn morreu, todo mundo falou, holy shit, o Glenn morreu. Como assim eles mataram o Glenn? Foi uma morte que deu peso para a série, que me fez pensar, ok, agora sim, se o Glenn morreu, a Michonne pode morrer, a Carol pode morrer, até o Carl pode morrer. O Rick e o Daryl, eu acho difícil, mas enfim, dava a ideia de que ninguém estava a salvo. Todo esse ânimo, esse senso de perigo injetado à série foi por água abaixo, a meu ver, eles se acovardaram sim. Glenn não deveria estar vivo. A ponto de eu cogitar não assistir mais a série, não que eu seja um fanboy desses revoltadinhos de internet que falam, ah, vocês erraram ao manter o personagem vivo, agora não assisto mais. É porque eu nunca assisti a série consistentemente, eu sempre esperava a temporada acabar e depois assistia tudo de uma vez. Chegou o momento da terceira temporada que eu parei de assistir, eu nunca assisti religiosamente, nunca fui uma série entre as minhas top 5. E o que eles fizeram aqui me broxou completamente, eu não sei se eu quero continuar assistindo. Então eu quero fechar o vídeo sabendo a opinião de vocês. Como eles deveriam ter lidado com a morte do Glenn? Número 1, ele deveria ter ficado morto, mas mantendo aquele suspense. Número 2, ele jamais deveria ter morrido pra depois sobreviver. Ou você está feliz em saber que ele sobreviveu e acha que há certos personagens que deveriam mesmo serem tocáveis. É isso pessoal, um vídeo rapidinho só pra deixar os meus dois centavos sobre a não morte do Glenn. Um abraço e até a próxima.